Olá Jacinta procurando aqui o Jefferson só chamando aqui o Jefferson só um minuto o cara não tá deixa eu ver aqui não tá ligado ainda o Jefferson só um minuto galera tô entrando em contato aqui com o Jefferson cadê o Jefferson já já entrou pronto tá entrando em contato o Jefferson e aí Jefferson boa noite garoto boa noite meu amigo tudo bem tudo bem deixa eu só falar um pouco aqui do projeto do coletivo em gráfica para as pessoas que estão nos assistindo o projeto coletivo em gráfica convida é um diálogo entre os artistas do coletivo em gráfica formado por André da Olho Jesse Pirajá, Sandra Montenegro Silvano Tomaz e Zakira o projeto é convidar artistas que trabalham e atuam no cenário da gravura brasileira né e hoje pessoal nós temos dois convidados que é o Jefferson Campos lá do Rio Grande do Norte um potiguar que vai falar sobre o seu trabalho e na segunda parte nós temos o Roberto Galvão né e a gente vai falar sobre ele também sobre o ser artista no Ceará e o Jefferson pessoal ele é um artista gravador né um autodidata um cara que vem trabalhando vem desenvolvendo seu trabalho lá no Rio Grande do Norte em outros estados né tem em seu trabalho a paixão enorme assim grande pela arte popular né da gravura ele já participou de várias exposições né e fez várias ilustrações de capa de cordel é isso e o nosso papo agora é com o Jefferson Campos e aí Jefferson boa noite bom dia e boa tarde né porque a gente não sabe que horas as pessoas vão ver essa live depois que ficar gravada né meu amigo e aí como é que você tá cara muito feliz em participar desse projeto aqui com vocês hoje tá é uma honra pra mim né é ter esse bate-papo com você né a gente se conheceu na Bienal do Livro foi ano passado não foi obrigado agora 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 tô te ouvindo cara deu certo sim a gente se conheceu ano passado na Bienal do Livro né Jefferson e aí foi um conhecimento bacana quando eu vi teus trabalhos cara foi um trabalho muito sabe expressivo né um trabalho muito bacana que eu gostei muito e aí surgiu essa parceria né então assim cara pra gente começar o nosso papo que é pouco tempo né eu gostaria de saber assim como se deu a iniciativa né do teu trabalho com a gravura como é que começou né essa paixão pela gravura do cordel cara parece brincadeira mas assim eu tinha uma vontade de escrever o cordel né eu queria aprender a escrever o texto do cordel né a forma e aí eu comecei a fazer pesquisas de como se construía né como era a forma poética de construir o cordel e aí de acordo com essas pesquisas eu me deparei com o Jota Borges que ele é além de cordelista ele também é é mais xilógrafo hoje do que cordelista né então assim eu fiquei eu fiquei encantado com o trabalho dele cara aquela simplicidade aquele homem que era do campo e já já tava conhecendo o mundo através do seu trabalho com a xilografura né eu fiquei apaixonado com aquilo ali e como eu desenhava desde criança desde 7 8 desenho animados né isso aí comecei e aí aprendi a desenhar desde criança e aí eu achei mais fácil pra mim testar na xilografura e aí surgiu a curiosidade de aprender a técnica né e aí foi pesquisas internet e livros e aí eu vi o passo a passo né e aí fui adquirindo os materiais as voivas as matrizes a tinta né e fiz a primeira e aí como eu já já tava inserido numa amizade com alguns cordelistas eles começaram a me incentivar olha tu tem jeito vai fazendo capa aqui faz uma capa pra mim aí eu fiz uma primeira capa depois capas e capas e tô até hoje cara esse teu processo de criação Jefferson ele tu faz uma pesquisa primeiro no que tu vai desenvolver na gravura né como é que é esse teu processo de criação o processo de criação o processo de criação ele varia desde memórias da minha infância né até as coisas que eu costumo ler como a cultura popular né contos livros cordéis tá inserido nessa temática né de o cotidiano do povo feira os trabalhos rendeiras essa coisa da temática popular mesmo coisa do nordeste né mas tem alguma coisa que tu trouxe da infância de brinquedos né que no teu trabalho tem muita coisa da infância né tem sim carrinho de lata é esses brinquedos né que era muito comum na nossa infância hoje a gente tem um aparato tecnológico grande né é videogame né então assim é meu filho nem teve acesso a esse mesmo universo que eu tive né e aí é é mais disso memórias da minha infância e das coisas que eu leio e eu acompanho é tudo relacionado à cultura do povo mesmo mas o que eu acho legal no teu trabalho que eu vim dar uma olhada é porque você não faz é por exemplo tem um teu teu trabalho que eu olhei que eu achei interessante foi do Lampião e você geralmente os gravadores fazem o Lampião em pé né com a Maria Bonita e você fez ele um bem inusitado uma gravura diferente conta aí pra gente como foi o seu trabalho aí eu vou até mostrar até aqui cadê olha aí cara que massa pessoal é o Lampião costurando né isso é assim das pesquisas que eu li das coisas que eu vi os cangaceiros eles não só tinha aquela parte de terror né tinha a parte humanizada deles que era eles liam eles costuravam bordavam sua própria indumentália né aquelas vestimentas e como eles viviam dentro da catinga não tem como contratar uma costureira pra fazer as coisas então assim é uma parte que eu quis mostrar do Lampião ele alinhavando uma roupa né uma coisa bem descontraída do que mostrar essa coisa só do terror ele com a faca na mão com a arma cara que legal eu acho legal é um é o lado humano do Lampião né cara que as pessoas às vezes tem mas tem outros trabalhos assim que você desenvolve essa temática e é levado pra essa parte mais humana ou é só trabalhou mais com a parte do Lampião não não assim vai acontecendo as coisas eu vou fazendo mas não tem que eu estou lembrado aqui outro não mas eu gosto de mostrar mais eu acho que aqui atrás de mim tem um casal de idosos velhinhos né no aconchego que não é uma coisa também muito comum de se ver o pessoal mais antigo são bem retraídos né são bem fechados então assim eu gosto então podemos dizer que essas inspirações elas vêm da infância dos livros que você já leu de algumas histórias como é que é essa ideia mesmo assim isso é mais como eu já falei é de memórias e de coisas que eu li né pronto eu já fiz uma obra que era um enterro na rede eu não cheguei a acompanhar um enterro de rede né mas mas acontecia era verdade eu ouvi meu avô falando sobre quando a pessoa tinha um poder aquisitivo muito baixo ele não tinha dinheiro pra comprar o caixão ele se enterrava numa rede né levava com uma madeira chegava lá soltava às vezes nem a rede deixava lá né deixava só o corpo e trazia a rede de volta que era pra enterrar o próximo então assim eu gosto de eu tinha muita coisa na minha memória da minha infância então eu gosto muito de colocar isso cara muito bacana eu acho legal porque assim tem alguns trabalhos que te influenciaram tem Jefferson porque você você é autodidata então teve algum trabalho que te influenciou né para a sua composição de criação artística né assim como é que é essa ideia assim que tu fez essa pesquisa é um misto né mas o que eu tenho mais contato são os artistas populares como J. Borges o mestre Dila que faleceu esse ano ano passado eu visitei ele né José da Costa Leite né o pessoal do do Ceará que é Franco Lee Abraão Batista Zé Lourenço eu tenho mais contato com esse universo e eu às vezes intuitivamente vou pegando um pouquinho de cada um né Ciro Fernandes que é um nordestino mas mora muito tempo no Rio de Janeiro ele tem uma gravura muito bem assim bem bem diferente né da pegada do nordeste muito bonito como eu estou em construção ainda vou pegando um pouquinho de cada um e vou me construindo vai surgindo as ideias e você vê os efeitos que eles dão nos trabalhos tu passa pro teu né é interessante Jefferson que pra trabalhar o teu traço que é muito peculiar muito fino no desenho que tu usa a tua gravura ela parte quase como se fosse um desenho né cara porque você usa o branco total deixa mais linhas pra isso assim qual o tipo de matriz né que você usa quais são os experimentos assim que você já utilizou pra você definir a tua matriz no teu trabalho é eu já fiz experiência com linoleo com MDF com louro rosa e já fiz e mais é o que predomina dos meus trabalhos são um buranga né eu 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 acho que são duas coisas que caracterizam os traços do artista é a matriz eu digo artista gravador né é a matriz e as ferramentas que ele usa né e como eu venho do grafite e o grafite você não trabalha com cores né ele é só luz sombra né e texturas você vai desenhar uma coisa você vai demonstrando no grafite só com luz sombra e texturas e é isso que eu que eu trouxe pra astrogravura eu não sabia desse teu potencial do grafite a gente conheceu mas não falou do grafite cara que massa eu acho interessante porque essa tua descoberta né que o grafite ele já é mais contemporâneo né aí tu tu vem e parte com uma coisa popular e um material totalmente diferente grafite não é grafite spray não é lápis grafite lápis em alívio 6b pra tu fazer o desenho grafite né é só cinza né o grafite é só cinza então como é que você vai demonstrar as coisas com texturas e luz e sombra é só isso e é isso que eu trouxe pra astrogravura se você observar é mais isso falou grafite eu já comparei com os grafites de parede né cara que legal Jefferson assim qual é assim o teu objetivo com esses temas cara tu pretende chegar em qual qual pesquisa desses teus projetos né porque assim a gravura popular tem muitos artistas que trabalham com esses gravura popular né e assim e o objetivo de trabalhar com esses temas tem algum qual é o seu objetivo assim realmente cara não na verdade é é meio que uma um desejo de de conservação e e e retratar né uma forma minha de retratar esse 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 cotidiano né que eu que eu vejo que tem em minhas memórias como as brincadeiras né então assim eu eu me considero tipo um cronista da extra gravura eu vou fazendo né vou narrando as coisas só que eu não eu não já iniciei no tempo que eu tô hoje eu vou lá pra trás e vou puxando da minha infância até agora e vou seguindo é uma maneira de se manter viva essa cultura popular então não é isso 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 através da gravura né cara eu acho que eu acho interessante porque você geralmente né os caras que trabalham com cordel essa parte mais popular eles já são um pouco mais assim digamos pessoas que realmente já conviveram com com esse tipo lá no passado aí o cara traz pra gravura né tipo o Jota Borges eu quero ser o mais antigão e você é um cara mais novo e tá desenvolvendo esse trabalho né com a parte popular e gosta disso aí né cara eu acho isso muito marcante muito interessante sabe essa ideia de uma que eu fiz assim que eu não sou tão velho mas eu como eu morei no interior do estado né eu eu vivente como eu fiz uma bodega uma bodega nordestina com todos aqueles itens a a balança o o o fumo de rolo em cima do balcão uma mistura de frutas e cereais num canto só aquela bomboniere em cima do balcão tudo ao seu alcance ali então assim eu alcancei isso no interior em Nova Cruz e aí eu fiz essa obra então assim é um misto né do que eu vivi do que eu ouvi e do que eu leio pronto recentemente eu fiz Don Quixote até aqui mostrei pra gente eu acho que muito tempo eu acho que uma quantidade imensa de artistas já retratou Don Quixote de alguma forma né e esse aqui foi o último que eu fiz afasta mais um pouquinho do celular isso mais distante caraca ele tem um pouco de Don Quixote com São Jorge né assim aquela aquele o santo né tem um um pouco dessa mistura eu acho bem legal é eu coloquei ele ele nessa forma como se fosse lutar né porque ele ele queria lutar com os moinhos né se você observar bem longe tem os moinhos e tem Don Quixote tem São Chupança bem pequenininho aqui ó deixa eu ver se eu acho que tá o cavalo né dá pra ver né o cavalo dá pra ver ali então assim é naquela posição de guerra que ele tá indo pra o ataque dos moinhos que era a fantasia dele né que ele trazia dois livros pra vida real dele Jefferson eu sei que você tem vários projetos e planos para o futuro com teu trabalho né fala um pouco pra gente aí dessas tuas ideias cara dos teus projetos futuros se tem a gente está lá na exposição pra 2021 já que praticamente esse ano tá tudo fechado aí e fala pra gente aí exposição não não tenho nada em vista né eu participo bastante de feiras esse ano devido a pandemia ela não não aconteceu nenhuma né quer dizer aconteceu no início do ano que eu participei não tinha dado o boom ainda da pandemia foi em São José do Egito a feira de louro do Pajéu que é uma feira de poesia popular mas aí voltando lá o projeto futuro cara eu tenho dois projetos na verdade um projeto é eu coleciono eu vou juntando as gravuras dos artistas que eu vou me relacionando né e aí eu tenho um acervo um certo acervo e eu queria montar uma sala pra que quando as pessoas viessem me visitar visse esse universo distante do meu né que são outros gravadores esse é um sonho não só de gravura mas trabalhos na linha de cultura arte popular mesmo né pintura no barro com madeira escultura né escultura né aquela tudo uma mini galeria assim né pra visitação aberta pro povo e o segundo é um trabalho que é uma combi itinerante né ela viajar o mundo todo fazendo oficinas né mostrando a estilogravura popular lógico vendendo porque a gente tem que se manter né e mostrando esse universo da estilogravura popular né é um acúmulo com todo o aparato né com uma mini prensa com um prelo com papéis matrizes e aí onde for andando eu vou fazendo estilogravura tem algum especificamente assim papel que tu usa Jefferson no teu trabalho qual o tipo de papel que tu usa pra imprimir já que você imprime na colher né cara tu não tem uma prensa ainda né é eu tenho uma uma é um prelo né daquele que gira assim pequeno mas eu não gosto de usar eu gosto mais com a impressão com a colher porque é mais detalhado a gente acompanha né eu ainda não experimentei aquele cilindro aquela prensa de cilindro deve ser muito bom imprimir com ela cara nós temos aqui a escola de arte ofício né de escola de arte ofício Tomás Pompeu Sobrinho a gente tem três prensas e aí quando você tiver a oportunidade de vir a Fortaleza você traz as matrizes pra você ver a diferença de imprimir né e a agilidade e a agilidade e a quantidade que você vai obter em relação ao tempo né enquanto faz uma ali na colher e as tuas impressões geralmente são quantas Jefferson que você faz geralmente eu faço cinquenta duas tiragens cinquenta todas elas puxa na colher meu amigo demora viu e o papel que eu uso é um papel relativamente pesado né eu uso o offset duzentos e quarenta ou então o canson duzentos gramas né ou o canson ou o offset e aí são gramaturas altas pra gente imprimir com colher de pau é trabalhoso mas a minha preocupação mais é a questão da durabilidade né de ter uma segurança maior não ser um papel tão fino olha meu amigo Rocha aí do Maranhão gravador aí é um artista gigantesco ele é o é o marrudo né marrudo porque é na prensa na mão né meu amigo é complicado Jeff quando você a tua é evidente né que você tua obsessão pela cultura popular ela se deu assim quando você foi visitar o J. Borges ou já tinha me conta essa visita do J. Borges cara interessante cara pra mim eu quero transformar isso como como se fosse uma uma rumaria né todo ano eu quero visitar ele esse ano eu não fui devido a pandemia mas eu fui no ano passado né eu fiz uma uma estilografura do do busto dele do rosto e aí eu fui lá entregar eu fiz uma pra ele e uma pra mestre Dila que foi os primeiros que eu tive contato não é presencial mas o que eu tive contato com nessa questão da estilografura popular né então eu marquei liguei pros filhos de J. Borges marquei a visita e aí eu fui lá cara foi um dia fantástico que um bate-papo é assim o que mais eu admiro em J. Borges é a simplicidade dele sabe ele conversa com você assim horas e horas e não acaba o assunto é um ser de luz mesmo sabe é infelizmente eu não tive essa mesma conversa com o mestre dele que quando eu fui ele já tava um pouco debilitado tinha acabado de ter um AVC né ele se emocionou quando me viu quando eu levei a estilografura pra ele tal chorou e tudo mas a gente não conseguiu ter muita conversa devido a essa doença né e infelizmente no início desse ano ele veio a falecer mas eu fiquei muito feliz porque antes da partida dele eu consegui tirar foto com ele me presentear ele ter esse dia de diálogo né e como você me perguntou ele essa visita né foi depois que eu já tinha essa dívida de gratidão né porque o meu despertar com a estilografura foi através de J. Borges e mestre Dila cara que bom você ter a oportunidade né de ter sido influenciado pelo um deles né J. Borges ter ido visitar e presentear com a gravura né eu acho que isso aí foi marcante é um trabalho bem legal e eu acho também que é uma satisfação cara que massa é uma satisfação né você rever o mestre né e levar um presente dele já feito por você né com certeza não eu quando eu encontrei eu disse olha isso aqui simboliza a gratidão que eu tenho pelo senhor por ter causado esse despertar que eu acredito que não só foi não só foi em mim o senhor influencia muitas pessoas isso aqui é um mínimo que eu posso fazer uma gratidão e aí eu dei a matriz ele ficou super feliz e aí me presenteou com outra e me deu mais umas gravuras eu voltei sabe criança quando tá num parque de diversões pronto era eu a visita valeu a pena né cara você deu um presente e recebeu outro né verdade eu acho assim que não tem não tem preço cara é você esse papo lá que você teve com ele imagino que deve ter sido marcante muito massa sabe um aprendizado muito um tanto pra você ver como é que ele faz o processo da gravura né como é que ele se a produção dele né apesar dele ter várias pessoas que auxiliam ele né lá no momento né tem os filhos dele né a simplicidade J. Borges ele é um ele é um artista gigantesco né ele é um cara que já teve a oportunidade de conhecer mais de 12 países mostrar o trabalho dele né e e é de uma simplicidade infinda ele é uma ele é a simplicidade de pessoa conversa com você ele fala sobre a trajetória dele como ele começou como qual foi como foi o desenvolvimento dele é um é muito bom conversar com ele foi um dia muito bom eu tava observando que você também desenvolve vários projetos pra escritores né em cordel né e você ilustra as capas dos cordel desses escritores e um desses escritores que tem vários trabalhos teus nas capas é o Antônio Carlos da Silva né ele é mais conhecido como o Shinodo Inare Inare o cara é Inare né ele é bastante conhecido aqui em Fortaleza e ele tem vários livros escritos e assim fala um pouco dessa questão das ilustrações dos cordéis é Rochinodo eu conheci ele através do irmão dele que é Evareto Geraldo que também é poeta que me convidou pra fazer umas capas né até então Rochinodo era só poeta na época ele não era editor de cordel hoje ele tem uma editora e aí ele inúmeras capas ele me convida pra 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 ilustrar eu acho que eu já fiz mais de 20 capas de cordéis pra ele né e além de Rochinodo é sempre eu acho que o que predomina entre meu trabalho hoje tá meio que dividido mas sempre prevaleceu capas e ilustrações deixa eu mostrar esse aqui é outro livro que eu ilustrei o livro é de Manuel Cavalcante se chama se fala assim no sertão é todo com essa estilografura bem simples todo ilustrado com essa estilografura ó bem simples mesmo né tá pra criança né um livro pra criança tem mais o que aí pra esse outro aí caramba esse daqui foi uma uma capa falando sobre Jackson do pandeiro esse aqui foi uma antologia de poetas cordelistas daí do Rio Grande do Norte daí mesmo não essa daqui foi é nível Brasil é nível Brasil a editora de Salvador daqui também é o que cordel é uma coletânea também de cordelistas todas são tuas capas né total são quantas capas que tu já ilustrou eu perdi as contas esse daqui são que eu tenho em mão esse aqui é Lampião lendo um cordel eu fiz também pra outra antologia parabéns o trabalho tá muito significativo viu cara isso aí qual é esse aqui foi um livro pra um Felipe Felipe esqueci o nome dele agora Felipe Leão lá de São Paulo é um livro todo ilustrado deixa eu pegar aqui a parte muito bacana o livro é todo sim que massa Jefferson eu nem eu nem guardo porque é é muita coisa mas é isso mas você tem que guardar porque ele vai é uma sua história né cara ele vai se encontrar vai se fazer na história né Jefferson a gente já tá com meia hora tu acredita eu vou ter que chamar o Galvão eu vou ter que chamar o Galvão agora na segunda parte da nossa live e eu queria que você deixasse as suas considerações finais cara aí pra gente os agradecimentos eu queria agradecer o convite mais uma vez muito feliz de bater esse papo é uma pena que é pouco tempo eu queria conversar mais mas é isso eu também agradeço ao pessoal aí que assistiu que participou que brincou aí né meu Instagram é esse se quiser me seguir se quiser perguntar alguma coisa é só te chamar lá né quem do pessoal que me segue quiser o ideal é que siga também o Instagram do coletivo tem muita coisa boa lá e é isso legal obrigado se quiser saber mais alguma informação e trocar alguma ideia no direct aí com o Jefferson é Jefferson arroba Jefferson campus não é isso? isso ponto campus ponto xg que é de filografura né pois então tá cara eu em nome do coletivo em gráfico a gente agradece a sua fala aqui e eu espero que você tenha gostado desse papo e o público também e aí fica aí atento que agora a gente vai chamar o Galvão valeu Jefferson obrigado pra ter aí um abraço valeu valeu cara aí você sai aí que eu vou chamar o Galvão massa cara chamar aqui o Galvão o papo do Jefferson foi ótimo né galera vamos aqui com o Galvão vamos lá Roberto Galvão e ele vai mencionar aqui o Galvão pessoal o Galvão vai falar agora sobre ser artista no Ceará tô chamando ele opa meu querido Galvão bom dia boa noite boa tarde não sabe quando é que o pessoal vão ver essa live você já tá no ar hein Galvão bom tempo né bom tempo bom tempo cara é um prazer aqui falar contigo viu Galvão muito feliz aqui em receber pra mim é uma honra tá aqui porque o trabalho que o Engarque tá fazendo eu acho muito legal eu acho que fazia tempo que não tinha uma uma ação cultural tão significativa como o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho exemplar e que outras pessoas deviam seguir o caminho que vocês estão trilhando isso é muito importante pra cultura cearense o coletivo ele tem essa ideia né de ramificar os artistas a gravura a arte né eu acho que a gente tem que fazer sabe Galvão se a gente ficar esperando nada acontece a gente tem que fazer pra acontecer entendeu eu acho que eu eu fazia muita coisa pensando desta maneira né não dá pra esperar né já o Caetano Veloso já dizia isso quem sabe faz da hora né a gente tem que fazer não pode ficar esperando é de uns tempos pra cá se eu digo isso o tempo é porque eu tenho bastante idade mas as pessoas ah o governo não faz o governo não faz quem tem que fazer somos nós né o governo ele tá tá noutra ele só pensa nos empresários não pensa em aquilo sabe então a gente tem que se mexer não pode ficar esperando que o governo fala eles fazerem pra cultura não vão fazer eu acho que se o artista no momento de hoje de crise de dificuldades de pouco espaço que nós temos aqui no Ceará se ele ficar esperando a ajuda de editais não acontece não as minhas exposições que eu fiz e a nossa do coletivo em gráfica ninguém esperou pro edital não nós tivemos uma ideia e fizemos e é isso que eu quero conversar contigo sobre ser artista no Ceará Galvão como é que é essa ideia como surgiu como é que surgiu essa ideia né já que você é um mestre bacharel em história e mestre em história social pela UFC né cara tem muita história pra contar pra gente e essa ideia de ser artista no Ceará é uma das histórias que até eu quero saber como é que vai surgir esse papo aqui que você vai contar aqui pra gente rapaz ser artista no Ceará é uma coisa difícil você sabe que não é fácil é preciso ter um certo pique né é preciso ter dedicação porque os problemas começam na família pelo menos as histórias que eu sei as famílias não gostam de ter artistas não né tem um 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 poema de um poeta francês o Baudelaire né que ele tinha uma relação conflituosa com a mãe dele e ele fez um poema dizendo que para uma mãe é melhor parir cobras do que parir um filho artista né é forte né é forte mas a mãe ela sempre acha que ser artista não é nada não vai ser nada era velado do lado traseiro né e se fosse só as mães tudo bem né mas em geral as pessoas pensam que ser artista é como usar perfumaria né usar perfume ficar cheiroso né mas não é para isso que a gente faz arte não né a gente faz arte dentro de um compromisso que a gente tem com a sociedade em que a gente vive porque tem uma outra distorção né tem o artista que procura o brilho né e não fazer uma obra tem um outro artista desse jeito né é como se a razão de ter esse artista fosse obter o sucesso e não deixar uma obra se a pessoa que o Van Gogh pensasse assim né ele nunca conseguiu nada na vida né ele só foi conseguir muitos anos depois e isso acontece com muitos artistas né o me faltou o nome mas tem artistas que só conhecem o sucesso digamos 300 anos depois que morreram né então é a razão de ser de você ser artista é produzir é dizer coisas é mostrar coisas é desvelar tirar os véus em cima das coisas para que a sua sociedade perceba aquelas coisas um dia né quem sabe aquele trabalho vai ser visto um dia eu acho que a arte ela é uma 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 forma de você se expressar as suas indignações né não só fazer o bonitinho né mas de trazer à tona à tona os acontecimentos né e polenizar né para que possa dar o recado né eu acho que só isso que já é muito já é importante né é muito importante né e também tem o seguinte né Silvano eu acho que pode fazer outras coisas também não só a indignação mas os artistas eles podem também mostrar suas alegrias né suas satisfações não não vejo problema nisso não não basta não basta amargura não né pode fazer também alegria felicidade pode mas tem que ser uma coisa que brote do seu coração aquilo que você quer falar para o seu entorno para as pessoas que lhe acompanham para as pessoas o artista ele tem uma função social importantíssima né hoje em dia com esse capitalismo exacerbado que a gente está vivendo né podemos dizer assim parece que a razão de ser de artista eu não sei se você escuta mas eu escuto muito é produzir para quem ninguém compra né se fala muito isso quando é é um equívoco isso né o artista produz para contribuir como a gente vive para contribuir com o desenvolvimento do mundo não é para eu falei do capitalismo porque parece que a razão de ser né das pessoas é ganhar de ouro quando não é isso aí é uma uma loucura que tem dominado a cabeça da maioria das pessoas né uma vez eu encontrei um fotógrafo amigo meu e disse rapaz meu trabalho está muito interessante devia montar uma exposição aí ele virou para mim olhou assim e disse eu consigo vender meus trabalhos sabe eu acho que aí tem uma distorção a satisfação dele deveria ser mostrar o trabalho dele deveria ser as pessoas vão ver aquilo que o meu olhar está percebendo né mas mas é isso aí a vida está caminhando assim quem sabe melhora um dia né eu acho que se você for fazer arte pensando em vender né Galvão assim já fica um pouco meio distorcida a sua percepção como artista né porque eu acho que primeiramente a arte tem que agradar o próprio artista é se vai vender se vai vender ou vai agradar alguém é consequência do seu trabalho é secundário a satisfação está em mostrar né em realizar primeiro em realizar depois em mostrar né porque eu acho que é importante é você fazer é você dizer as coisas você não calar né se você falar se você mostrar o seu trabalho é começar live você está fazendo o que deve ser feito né que é divulgar a coisa se as pessoas vão entender vão ver isso é é é complemento seria bom que todo mundo tivesse interesse mas não podemos ficar esperando pelo interesse das pessoas né para poder fazer as coisas acho que o interesse primeiro parte de nós né de cada um se você tem interesse tem sonhos e suas ideias tem que botar em prática independente se vai dar certo se vai adquirir alguma coisa no futuro ou não importante eu penso assim é fazer é criar é criar é produzir sabe porque o artista Galvão ele existe a necessidade de produzir né nós não estamos aqui é eu vou brincar de arte assim é necessidade sabe quando você se propõe a ser um advogado você tem que trabalhar bastante a formação do direito não dá não vai dar dinheiro para você ela vai você vai ter que montar um escritório você vai ter a mesma cor da medicina então o artista é do mesmo jeito né quando você se forma quando você é autodidata você tem que batalhar você tem que buscar meios para que você consiga pelo menos existir no meio artístico já é muita coisa não é fácil não é fácil não é fácil pois é Galvão e essa é um assunto muito polêmico né essa questão de ser artista cearense né de ser artista né não só no Ceará mas ele ele tem um problema mundial né é um problema eu acho que é mundial eu acho que é mundial por exemplo os problemas daqui são diferentes dos problemas de Paris né por exemplo Paris tem 30 mil artistas aí você vê você vender um quadro em Paris é dificílimo né tem gente que tem a ilusão de que que é fácil mas não é porque tem 30 mil pessoas com trabalho à disposição para ser consumido né não é fácil ser artista em Paris é dificílimo né essas vidas de artistas que conseguiram a glória que a gente é o próprio Van Gogh que eu citei nesse instante né o Modigliani a maioria da vida dos artistas é muito difícil são raríssimos os artistas como o Picasso que conseguiram digamos assim ter excelente reconhecimento ainda em vida né isso é muito difícil também foi no início né da Paris né tava aquela efervescência de comprar arte né e as pessoas queriam ter arte então eles foi um momento também certo pra que eles pudessem é é mas pra algumas pessoas né por exemplo o Modigliani terminou se suicidando porque ele não tinha como viver né a mulher dele grávida e ele não tinha como sobreviver né então não é fácil não 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 vida de artista é difícil e ainda tinha quando eu era mais jovem tinha esse negócio de dizer vida de artista moleza moleza tem uma frase tem uma frase do Andy Warhol ele fala pintar é fácil difícil é vender né difícil é você conseguir vender né você pinta mas o artista difícil é você fazer sua obra circular né as pessoas verem quando as pessoas começam a ver né aí começa a pingar venda ali venda colar venda ali venda colar agora você fazer circular a sua obra mostrar o seu trabalho com lugares que sejam visíveis né isso é difícil muito difícil e requer muita dedicação acho legal Galvão fala um pouco dessa questão aí mudando de assunto assim que você além de ser desenhista pintor gravador escultor curador né tem a questão do livro também que é muito forte né você já escreveu quantos livros Galvão tem um livro que é interessante que eu quero até relatar aqui que é o mestres da sua gravura né que você conta a história da gravura cearense né ah é são cinco mestres gravadores é um resumozinho né sobre a história da gravura e focado no Zenon Barreto Aldemir Martins Zenon Barreto Eduardo Eloy Kleber Ventura e Sebastião de Paula se eu não me engano são esses se eu tiver já faz tanto tempo isso né mas é um livro interessante que as pessoas que tem essa curiosidade de estudar um pouco sobre a gravura do Ceará importante que eles consigam né obter esse livro pra saber um pouco dessa história né que é muito legal inclusive eu tenho um livro ele é ele é importante pra que a gente não deixe essa memória ser esquecida né rapaz olha você falou aí mil coisas que eu já fiz na área da arte né trabalhei em muitos cantos mas eu fiz isso por causa de uma uma postura como vocês do Ingráfica tem né de se não tem a gente tem que fazer se não tem quem escreva sobre arte a gente tem que escrever se não tem quem monte exposições a gente tem que montar se não tem quem faça divulgação da obra da gente a gente tem que correr atrás e divulgar o trabalho na verdade essa carência que aqui no Ceará atende todos esses é no meu caso é isso que me motivou né eu tô dizendo motivou no passado porque eu já estou quase parando né mas as pessoas elas têm que ter uma postura proativa principalmente os artistas mais jovens né tem que 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 puxar o bonde eu acho que hoje o artista além dele ser o artista ele tem que ser o curador ele tem que ser o montador ele tem que ser o cara que faz a parte da comunicação é tudo porque nós não temos aqui pessoas assim que escreva a gente tem você que já escreveu vários livros né tinha o Estrigas que escrevia muito sobre os artistas cearenses mas deu uma parada né tem poucos livros ainda que eu algum escritor que fala da história do Ceará né é uma falha muito grande que eu acho os próprios jornais jornalistas também eles são temporários né não tem essa coluna de arte tá que fale sobre arte que valorize mais a arte entendeu tudo que você tá fazendo você fez Galvão é porque você realmente acreditou e acredita no teu sonho no teu projeto é por isso que hoje você é o Roberto Galvão né entendeu essa questão do artista tem muita gente que se forma e acaba desistindo né ele não não consegue conseguir fazer a arte dele fluir ser ser vista né tem muitas pessoas que a gente se você perceber no teu tempo pra cá Galvão que você vê que pessoas já desistiram do meu tempo também que a gente começou que eu comecei você pegar a lista de artistas e olhar hoje quem é que ainda tá em produção são poucos senão alguns já desistiram pelo meio do caminho tem uma questão aí mais grave que eu acho né é por exemplo o desaparecimento ou o sombreamento na das artistas mulheres né é impressionante agora tem mais mas se você olhar na história da arte aqui no mundo no Brasil e no Ceará são poucas as mulheres que conhecem conseguem um lugar mais sólido na história das artes né então atualmente nessa nessa ótica eu creio que a gente tem que apoiar isso sabe apoiar um desenvolvimento não só de uma igualdade de gênero né porque você você lembra da faculdade você foi meu aluno tinha quantas mulheres estudando e quantos homens lá na sua turma mas tinha mais mulheres do que homem viu pois é mas as mulheres de um certo modo são lançadas na sombra as mulheres artistas né a mesma coisa as artistas negros viu então essa questão de gênero e de raça né ela tem que ser pensada e discutida no mundo da arte hoje em dia se fala muito disso no mundo social né mas no mundo da arte também tem que ser pensado né cadê os artistas negros os artistas negros no Brasil são 50 os artistas negros os negros no Brasil são 54% da população quantos são os artistas negros ou pode até ter 50% dos artistas serem negros né mas o brilho deles é igual certo eu acho que que não então são questões que tem que ser debatidas né por que isso refletir sobre isso por que por que mulheres negros índios quem são os artistas indígenas né isso tudo de um certo modo é reflexo dessa postura preconceituosa que nós vivemos preconceituosa existe né desde o tempo da semana de 22 da exposição da semana de 22 em São Paulo né de ficar de fora foi uma manifestação de elite se você olhar por exemplo a a padaria espiritual aqui é um movimento que pode se dizer que foi modernista antes dos modernistas de São Paulo mas isso é lançado na escuridão né na sombra outra coisa é por que que se você vai ter por exemplo assim delegação brasileira da Bienal de Veneza quantos nordestinos tem lá quantos nordestinos tem na 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 delegação brasileira da Bienal de São Paulo então essa questão do preconceito tem que ser debatida por que que os artistas populares há pouco a gente estava vendo um artista popular ele tem esse nome artista popular por que esse adjetivo por que que ele não é simplesmente artista não é é verdade não é por que isso é preconceito isso é uma estrutura cruel da nossa sociedade eu 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 Dovão que está tendo uma exposição do adjetivo feminino você falou do preconceito feminino é normal que essa exposição ela está sendo muito relevante porque está mostrando as artistas elas estão então eu estou aqui também elas estão aparecendo acho que isso foi muito bacana essa exposição não eu 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 só estou tentando alertar que a gente precisa ficar atento para isso porque a gente pensa que o preconceito é uma coisa fora de nós né é dos outros mas a gente tem que que pensar que ele pode estar bem juntinho da gente a gente nem percebe existe eu eu acho que eu também existe o ego do artista né o ego do artista é muito grande é muito elevado eu acho que o ego atrapalha um pouco mas tem a maioria dos artistas tem esse ego inflado né artista adora palco adora luz refletor existe existe também a questão do estava conversando com um colega meu tem artista que não dá não curte coisa dos outros amaldi às vezes porque é um coraçãozinho né do instagram acha que é amor né se clicar lá é amor é só a mesma coisa do facebook é só curtir mas é pra ter um coração né mas é assim Galvão a gente está quase terminando queria que tu falasse um pouco da tua exposição do mato branco de onde surgiu aquela ideia belíssima aquela exposição qual foi os locais que já foram expostos nós temos aí mais ou menos uns 5 minutos rapaz no mato branco eu estava trabalhando como produtor cultural montando um centro lá em Sobral né uma escola de arte o objetivo era montar uma escola de arte e eu ia toda segunda-feira e voltava toda sexta-feira e aí eu passava na na estrada né e ficava vendo porque nos últimos anos ano passado não mas nos outros anos nós tivemos uma seca muito prolongada né muito prolongada e eu ficava vendo aquela paisagem seca que sempre me comoveu achei aquela paisagem muito bonita certo sempre achei né expressiva não só bela não porque as cores são muito a paleta da paisagem é muito marrom amarelo cinza branco preto né aí eu pensei assim puxa por que que a gente não incorpora esse repertório na produção artística da gente né por que que a gente quando vai pintar uma paisagem sempre faz verde né por que e aí eu fui desenvolvendo não foi fácil passei anos posso dizer anos fazendo estudos até encontrar uma uma linguagem digamos assim ou uma gramática pra poder expressar pra poder expressar aquele meu sentimento de digamos assim de amor pela aquela paisagem né então foi isso aí e depois por que eu devo me deixar prender pela paleta tão reduzida da nossa paisagem e aí resolvi incorporar cor na minha própria pintura disso porque o o Modigliani se eu não me engano um dia pintou não foi o Modigliani não foi o Matisse pintou um retrato da mulher dele e botou o cabelo de uma banda azul do outro cabelo vermelho o rosto era verde do lado né e porque ele tava fazendo um retrato dela ele não estava fazendo ele estava fazendo pintura né pintura a face dela era apenas o pretexto pra ela fazer pra ele fazer aquela pintura né porque aquele aquela tela ali que ele tava fazendo era uma obra de arte não era uma fotografia né da esposa dele né então é o seguinte incorporei cores né até fugir deixei o o o coisas que eu acho importante na gramática da pintura que é a textura o equilíbrio harmonia de cores essas coisas que a gente diga tô te cortando aqui ó infelizmente nosso tempo acabou 20 segundos pra tu fazer a tua consideração final e obrigado pessoal fala aí foi um prazer imenso foi um prazer col o o o o